Então eu vou usar o meu rolo, cheio de furinhos, ele é bem... rolo de texturização, né? Tu lembra que marca que é? Condor. Condor. Esse é Condor, mas deve ter de outras marcas também. Então eu vou colocar a tinta. Tu só tirou a tinta do frasco, não diluiu ela nada. Não, não dilui nada. Então eu só vou fazer pegar aqui o meu rolinho. O rolinho está seco. Sempre tem que cuidar esses detalhes, porque como os batedores, quando ele está úmido, ele pode começar a escorrer água. E aqui também a gente dá uma tiradinha no excesso. Sempre eu prefiro começar com menos e ir aumentando depois do que começar com muita tinta. E depois tem que tirar. Então eu vou dando... não é pinceladas? Eu vou dando roladas. Roladas. Umas roladinhas. Em vários sentidos. Pode ficar algumas partes com mais, outras com menos. Olha, fica todo manchadinho. Agora eu vou secar. Agora eu não lavei o rolo. Eu não troquei de rolo. Eu vou usar o mesmo rolo. Eu só acrescentei o marrom aqui na minha lajota. E agora eu vou tirar um pouco o excesso aqui. Mas não botou por cima do outro, né? A cor aqui, né? Não, aqui eu deixei separadinho. Aqui estava o caque e aqui está o raio. Então eu só botei aqui separado. Tirou o excesso. Dei uma tiradinha aqui, porque eu sempre tenho aquele receio de dar aquela... Rolada. Rolada. Sempre procurando fazer movimentos para não ficar faixas iguais. Para ele ficar manchado mesmo. Aleatórios. Aleatórios. Rolada, José. Fica quieta, muda. Rolada. Ô, Fernanda, disse que eu sou chaveirinho. É. Cadê a chaveirinha? Ó. E aí vai do gosto pessoal de cada um. Se quiser botar mais, menos. Se empolgou agora. Aham. Agora vai tentar de empolgou agora. Olha, é inverso. Vocês não sabem como eu sofro com as pessoas críticas me assistindo aqui tão de perto. Ó, esse aqui é um paninho de malha. Eu molhei ele aqui na minha aguinha e torci. É o que restou de uma camiseta, né? É o que restou de uma camiseta. Quem quiser pode usar aquele tecido de fraldinha, também é bom. Pra fazer esse desgastado que eu vou fazer agora. Então, em algumas partes, nós vamos dar umas manchadinhas. Vamos tirar um pouco. Molos maravilhosos. Gente. Com ele, ele tá úmido, né? Paninho úmido. A Janice disse que respondeu. Muito bem, Janice. A Janice é a nossa cliente de Minas. É a mãe do Vinícius, né? É? Que comprou o nosso galo. É, a do galo. Aqui também fica a critério de cada um. Aqui ficou mais clarinho. Pode fazer mais algumas partes. Pra ficar bem um manchado mesmo. O palha foi pra dar um fundo no caque, pra ele ficar claro, né? Mas quando abre, ele vai parecer praticamente o caque, né? Tá, você também disse que já respondeu. Isso aí. Eu já falei, eu respondi, mas eu falei que se eu for sorteada, eu vou passar a vez, obviamente, né? Só como uma ideia. Aqui em cima de um fundo como esse, nós podemos usar um guardanapo. Nós podemos usar um papel de decoupagem. Nós podemos pintar coisas lindas, flores, pintar Papai Noel, fazer um ramo com folhas. Tudo isso a gente pode fazer num fundo neutro, assim. Não é aquele fundo fechado, aquele fundo de uma cor só. Por isso que ele fica bonito assim e bem diferente.